Olha pessoal, um acidente grave com um carro desgovernado matou uma criança de um ano e quatro meses no fim de semana. Foi em uma chácara no bairro Estrela do Oriente, em Badibacite. A Joyce Cremonese está apurando essa história, teve acesso ao boletim de ocorrência para contar exatamente o que aconteceu nessa tragédia. Já se sabe as condições desse atropelamento, Joyce? Bom dia e boa semana para você. Bom dia, Casa Grande. Ótimo dia para todo mundo que nos acompanha aqui no SBT Interior. Olha, o cenário foi o seguinte, um jogo de futebol, uma chácara na cidade de Badibacite com amigos todos bolivianos. O jogo terminou, então um destes bolivianos, ele mora na cidade de Mirassol, então ele foi para o seu veículo para ir embora. E segundo o boletim de ocorrência, ele disse que na hora que ele foi sair com o veículo, o pé dele teria enroscado no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Com isso, o carro teria saído em disparada, fora de controle. E como haviam muitas pessoas ainda no campo de futebol, ele disse que então, para evitar um atropelamento em massa, ele teria guinado o veículo para o lado. E foi nesse momento, então, que ele acabou atingindo o pai e um bebezinho que estavam sentados ali do lado, no campo de futebol. No momento, então, o homem, ele acabou sofrendo fraturas na bacia e na perna e o bebezinho, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Esse boliviano, esse homem de 25 anos, ele disse à polícia que tem carteira de motorista boliviana para moto e carro, mas no momento da abordagem ali dos policiais, ele apresentou somente a carteira de habilitação para moto. Mas disse que em casa estava a carteira ali de habilitação para carro. Ele disse que faz dois meses que está somente no Brasil, que ainda não teria conseguido regularizar aí esses documentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou que ele não tinha ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, mas por conta da morte aí desse bebezinho, ele acabou sendo preso em flagrante. Uma tremenda tragédia no fim de semana, né, Casa Grande? Exatamente isso, né? Então a polícia está apurando esse caso da tragédia envolvendo a criança aí de um ano e quatro meses. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações ao vivo no SBT Interior.